Bom, a gente tava falando do regionalismo, de você trazer esses elementos, né? Eu vi que duas produções deram bastante destaque, que uma é a Madonna e a outra é o Hotel Palace. Se tu puder falar um pouquinho mais pra gente da Madonna, né? A Madonna e a Cidade Paraíso, eu vi que foi um filme que teve bastante repercussão. Madonna era uma figura... como é que eu posso dizer? Das ruas de Anacajú. Era um homem que às vezes se vestia de mulher, em alguns momentos estava como homem, mas gostava de provocar. Eu cheguei a alguns momentos a dizer que era uma figura folclórica, pelo que já era comum. Das ruas de Anacajú, você já estava acostumado com a Madonna. Só que hoje em dia eu vejo que não é bem folclórica, porque existia uma pessoa ali que na realidade dela realmente não era folclórica. Era uma pessoa com muitos dramas pessoais, com muitos problemas familiares, que se tornou caricata pelas próprias pessoas, pelas ações dela. Várias vezes foi presa, solta, pequenos atos marginais, eram pequenos furtos. Você vê que hoje em dia é muito difícil você ter um material em vídeo dela. É muito pouca coisa que você acha hoje em dia. Só que ela morreu de uma forma muito violenta. Apesar de ser uma pessoa que você via todos os dias ali no centro, você vai no centro, era uma batata de Madonna ali no centro. Era assim, me dá um real para dançar aí. Você dava um real, ela dava um show com a calcinha fio dental, levantava a saia que você vestia no meio de mulher e dava um show assim. Era um escândalo, como falam assim, os vaspuritanos. Só que ela morreu de uma forma muito violenta, ela foi morta com um golpe de parelo e pípedo nas ruas do centro que ela tanto frequentava. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém que também investigou muito. Ninguém investigou muito. Ninguém tinha interesse, passou como indigente praticamente. Na verdade ela ficou uns dias lá sem que ninguém ia pegar o corpo. Foi uma coisa terrível. Na verdade tem uma simbologia muito grande com relação à indiferença com assassinatos homossexuais. O nome do filme tem esse título porque na época Sergipe era vendida. Eu digo vendida porque a imagem que era divulgada pela prefeitura era que Sergipe é a cidade da maior qualidade de vida do país. Tá. É a cidade paraíso. Cidade paraíso. Entendeu? Porque de Madonna é cidade paraíso. Por debaixo do pano na verdade não é bem assim. Todo lugar tem seus problemas, tem seus conflitos. Então é isso que a gente queria mostrar. O filme se passa durante o Pracaju, que era uma festa que retornou há pouco tempo, mas que era um carnaval fora de época. Foi o primeiro do Brasil e por muito tempo foi o maior do Brasil. Tá. Então enquanto aconteciam os eventos do Pracaju, o centro estava esquecido, abandonado e foi onde ocorreu a fatalidade que matou Madonna. Então é mais ou menos essa a história. A gente quis fazer na verdade é a nossa versão da Madonna porque a Madonna ninguém sabe realmente o que era do cotidiano. Pessoalmente, as amizades dela. Então a gente criou uma ficção ali em torno da morte dela, né? Colocou Madonna como plano de fundo. É, a gente criou um ficcional ali com plano de fundo, mas o objetivo realmente era retratar essa violência e indiferença das pessoas. Sim. Ei, viado! Quer tirar onda com a minha cara, viado? Hein? Achou que ia quebrar meu carro e ficar assim de boa, é? Ei, viado! Me diga se é débil ou Arizona. Débil ou Arizona. Action! Action!!!